Beleza? Estamos aqui já na pista de Lusiânia Especial que está lá na pista Vamos fazer uma decolagem aqui de início de manhã Vamos fazer um testezinho aqui na pista Vamos reconhecer a pista aqui legalzinho, beleza? O Deus que faz o cerco ver Está passando por aqui Está passando por aqui O Deus que faz o surdo ouvir Silencia o medo em mim Silencia o medo em mim Sim, eu creio em Ti Sim, eu creio em Ti Deus é o sobrenatural Sim, eu creio em Ti Sim, eu creio em Ti Deus é o sobrenatural O Deus do impossível vem Transformar meu coração Transformar meu coração O Deus que a morte já venceu Vivo está dentro de mim Vivo está dentro de mim Sim, eu creio em Ti Sim, eu creio em Ti Deus é o sobrenatural Sim, eu creio em Ti Sim, eu creio em Ti Deus é o sobrenatural É isso aí, galera O pouso aqui está meio crítico Porque ainda estou pegando a manha direitinho da pista Mas é isso aí, valeu Valeu Valeu